Bruna, lê 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 lê, preciso dizer que te quero, lê 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 lê, por este momento há muito tempo eu espero Uma chance pra me declarar pra você Oh Bruna, Bruna, lê 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 lê, preciso dizer que te amo, lê 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 lê, é verdade o que eu digo, não é engano É tão bom em minha vida te querer, você é tudo pra mim, é mais do que especial, ter você minha vida é vida em alta astral Só contigo serei feliz, nem matar o meu desejo, pois estou louco também pra ganhar tantos beijos Bruna, lê 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 lê, preciso dizer que te quero, lê 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 lê, por este momento há muito tempo eu espero Uma chance pra me declarar pra você Oh Bruna, Bruna, lê 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 lê, preciso dizer que te amo, lê 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 lê, é verdade o que eu digo, não é engano É tão bom em minha vida te querer 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 Oh Bruna Tchau!